Não mexe comigo se não só furar do cabelo na régua, bigode finim Hoje tem baile, brotei do nada de glock, rajado na cinto radim Ela me olha quando tô de peça, gostar de aventura, pitilating Só ando com a gangue, não mexe com a gangue, sou minha família, mas te morro por mim Não mexe comigo se não só furar do cabelo na régua, bigode finim Hoje tem baile, brotei do nada de glock, rajado na cinto radim Ela me olha quando tô de peça, gostar de aventura, pitilating Só ando com a gangue, não mexe com a gangue, sou minha família, mas te morro por mim Piano bloco, mano, você sabe que rolar tiroteio Mangue, nica, causando terror, tô ligado, quinto, bota o medo Vocês falando e falando e não faz, cadê sua marra na pista? Sua mina me chupando na rua de trás, ela me olha e a chota já pisca Mano, você é zoado, mano, você é porcínico, sua mina tá curtindo